O Vata é um conceito que no sânscrito... Senta que lá vem a história, porque a gente precisa fazer uma digressãozinha. No sânscrito existem duas formas de você juntar palavras. Uma é chamada de sande, onde, basicamente, alguma letra é perdida, mas elas são duas palavras juntadas sem que mude o sentido. Por exemplo, se você escrever João Maria sem espaço no meio, isso é uma sande, no sentido de que elas não estão, digamos assim, criando um contexto novo, tipo guarda-roupa. Ok? Então, quando a gente cria no português esse hífen, isso no sânscrito é samassa. Ou seja, guarda é uma coisa, roupa é outra coisa, e guarda-roupa é uma outra coisa. Quando a gente fala um copo d'água, por exemplo, isso é um exemplo de sande que tem em português. McDonald's. Alguma coisa is, em inglês, é um exemplo de sande. É uma forma de você diminuir a quantidade de coisa que você escreve e as coisas não mudarem as características. Atenção para essa frase. Não emergir nenhum fenômeno novo. Um copo d'água, ele não é um copo feito de água. Ok? É um copo com água. Mas se a gente escrevesse um copo d'água com hífen, e isso significasse um copo de água, em vez de um copo com água, isso seria uma samassa. Não é essa moça. Essa massa. Não é essa moça. Não é essa moça. Para quem já foi na Índia, sabe o que é essa moça. Então, eu gostaria que vocês entendessem dois tipos de junção que existem no sânscrito. A junção que é só para comer letra e fazer aquilo dali caber no tamanho que tem que caber da métrica. E uma outra coisa é que você vai botar um significado, às vezes gigantesco, dentro de uma palavra com o que em português a gente chama de hífen. Ok? Então, nesse momento, eu gostaria que vocês pegassem essa informação e escrevessem no caderno aí de vocês. Vata é uma samassa de akashivayu. Tikta é uma sandi de akashivayu. Para quem não lembra, Tikta é traduzido como amargo. Ok? Então, muito cuidado quando vocês leem a frase que vata é igual a akashivayu. No sânscrito, a gente até usa o símbolo mais, pelo menos contemporaneamente, como eu estudo com o meu professor, como um sinal de sandi. Então, quando não é, a gente escreve alguma coisa de tipo assim, vatácea, não sei o que lá, não sei o que lá. As palavras, elas mudam um pouco a forma e a gente poderia dizer que o entendimento do que a gente está querendo propor aqui é no caso do vata, o vaio é um agente sentado em cima do campo de um campo de akashivayu. Ou seja, o vata é a coordenação do impulso neuronal vaio, passando por um campo de ação akashivayu, neurônio, e essa coordenação do princípio do movimento dentro do espaço, essa faculdade, essa coordenação é que é o vata. Então, o vata não é, digamos assim, a mesa e a pessoa. O vata é a ação que a pessoa sobre a mesa faz. Que, nesse caso, é fazer com que esse impulso seja coordenado. Se esse impulso está coordenado, o vata está funcionando bem, ou seja, ele não está cumprindo a função dele. Se esse impulso está desgovernado, o vata está perturbado, e aí, cara, você está aí se batendo todo, ficando cheio de roxo. Ok? Então, a mesma coisa vai valer para o pita e para o kafa, mas é a ideia de que nem sempre guarda roupa são duas palavras que, quando você juntou, ficou significando simplesmente... No alemão, por exemplo, isso ainda existe muito. Você sai juntando palavras e fazendo tipo olho d'água, caixa d'água. Isso, em português, a gente só tem esse apóstrofe que come o ar. Mas, em inglês tem mais, eu acredito que no alemão tem mais. E no sânscrito tem um monte, por exemplo. Quando a gente está lá fazendo as nossas meditações e está sou ram, aquilo dali é sahá aham. Aquilo dali é uma sânscrito que vai transformar sahá aham em sou ram. Por exemplo. Ok? Então, o ponto todo é a gente entender que existem dois princípios sendo elaborados, sendo organizados, de uma forma específica para ser chamado de vata. Ok? E nessa parte eu gostaria de ressaltar quais são as gunas de vaayu e quais são as gunas de akash para a gente chegar no tatraruksho lagushita, karasukshmas shalom nilaha, que é daqui no nosso livrinho, o Ayurvedia Padarta Vignano, página 136. Esse aspecto não aparece tão fácil, mas aqui eu acho que vale a pena a gente ir detalhando. Então, o akash, quais são os gunas do akash? E não do vata ainda, ok? Ele é suksma. Ele é alguma coisa que consegue atravessar dois setores diferentes. Tem essa parede, tem a parte lá de fora da casa. O akash, ele consegue passar pelo espaço que existe entre as moléculas e, de alguma forma, atravessar isso. Ok? Que nem a agulha atravessando o tecido. Essa é a ideia do suksma. Ele passa sem destruir o que ele está passando. Tikshna passa arrebentando o que ele está passando. Ok? Por exemplo, quando você está surfando e você fura a onda, isso é akash. No sentido de que você está saindo de uma dimensão, entrando em outra, você está atravessando ela sem quebrar ela, sem perturbar ela, melhor. Então, a segunda é vichada. Isso vai ser traduzido como translúcido, mas é aquilo aonde você pode jogar um tomate ou qualquer coisa que seja, aquilo vai bater e vai escorrer sem danificar. Ou seja, o akash, ele é capaz de absorver a guna de outras coisas sem perder a característica dele. E, do ponto de vista ayurvédico, o gui é o único óleo akashico nesse sentido. Que ele consegue carregar outras características sem perder a natureza fundamental dele. Ele é lagu, no sentido de que ele é uma coisa pouco densa, ele é uma coisa que você consegue manobrar com facilidade. Ele não tem uma resistência à ação. Ele é receptivo. O útero, quando o bebê cresce, o útero fala, então, vou crescer junto. Ok? Ele é um maria vai com as outras, vamos colocar dessa forma. e ele é percebível, percebível, sei lá, pelo som. Que nem quando você vai e você põe lá, faz a ausculta, sabe, você bate num lugar para ver se aquele coco está maduro ou não, etc. O que você está avaliando? A relação de carne de coco, água de coco e nenhum dos dois lá dentro. Ok? Você consegue inferir o akash pela relação sonora que se estabelece. Se aquela madeira é o oco ou não, você não precisa abrir. Você bate e você consegue saber o que tem lá dentro. O quanto de espaço ou de matéria tem lá dentro. Essas foram as gunas do akash. E lembrem-se sempre de akash como o buraco por onde a agulha passa. com essa noção de que existem duas coisas e uma membrana no meio, o akash é essa capacidade de atravessar a membrana da célula sem que a célula seja machucada. Por exemplo, alergia, do ponto de vista ayurvédico, envolve em algum grau um problema de akash. Onde coisas que não eram para entrar, a célula se tornou permeável demais ou vice-versa. Ok? Permeabilidade dentro do conceito mais fisiológico é um conceito muito importante em relação ao akash. E aí começa a ficar difícil ficar chamando isso só de espaço. Ok? Atualmente a palavra em português que eu mais assim minimamente aceito é atmosfera. A atmosfera tem muitas características próximas a ideia do akash. Por exemplo, o espaço sideral não tem o atributo do som então ele não pode ser este akash que a gente está conversando. Tudo bem até aqui? Vamos agora aos gunas de vóio. Atenção, atenção. Escreve aí com letra fonte 108 RUKSHA Ele tira a capacidade do corpo de manter a umidade diante da ação. Então quanto mais um corpo está RUKSHA mais eu fico falando aqui e mais a minha garganta resseca rapidamente. Quanto menos RUKSHA mais eu fico falando aqui e a minha garganta não fica ressecada. Ok? Então RUKSHA é se você fizer atrito vai pegar fogo? Se você fizer atrito vai ferrar tua garganta? Quanto mais RUKSHA está teu sistema mais ele perde a capacidade de manter aquela ação de uma maneira adequada. Ele se desgasta. Ele atrita. ele é de alguma forma como é que é o nome daquilo? LIXADO. CLEAR que também vai ser de novo vichada. Ele é no caso do VAIO a capacidade de se mover atenção se mover e transitar por diferentes lugares sem se apegar com aquilo ali. ok? Então ele não gruda numa emoção e etc. Vichada é o oposto de Pichila e tem muita noção de adesividade. No caso do movimento ele anda e ele consegue transitar sem ficar preso a determinadas como é que é o nome daqui? Enganchado diante de determinadas situações. Aqui o lagu do VAIO ele vai deixar de ser uma coisa muito associada tipo ao quanto que você sente aquele ambiente energeticamente leve e tal para ser uma questão do movimento quanto que você está conseguindo se manter fácil aquele movimento. Por exemplo quando você está com a sua mente estável e etc. Você vai correr sei lá 5 ou 10 quilômetros e você não se cansa da mesma forma que num dia com a sua mente toda perturbada o teu plano indo para tudo quanto é lado o mesmo esforço você se cansou muito mais. Então no caso do VAIO lagu está relacionado à capacidade de se mover por distâncias sem que aquilo seja pesado sem que aquilo seja cansativo. Ele é perceptível pelo som que nem o Akash e também pela sensação tátil tátil. Então o isso essa parte das ações elas estão associadas também a vários tipos de nomes que são dados de Gunas. Nesse capítulo 2 a gente está estudando principalmente a noção de Gunas a partir dessas 20 que a gente está falando mas tem outras por exemplo o Vata ele aqui ele não apareceu em nenhum lugar como sendo majoritariamente frio observem ok por isso que a nossa discussão lá se o Vata é frio ou sideral etc e tal mas eu gostaria que vocês agora viessem juntos nessa frase que é no momento em que você faz o Samassa do VAIO sobre o Akash no momento em que você faz esse tipo de conjunção talvez em português a gente poderia chamar dessa forma uma parte dos atributos do VAIO se sobressaem aos atributos do Akash e pra gente a gente sempre deve lembrar dessa frase Vata é Rukxa Vata é fundamentalmente seco o resto é o resto o Aguna Mor do Vata é Rukxa então sempre que você vai ter algum problema de Vata mesmo que aquela Guna que está causando aquilo não seja Rukxa o Rukxa do Vata vai começar a se manifestar Vata pra conseguir fazer com que o impulso esteja sendo mandado ele precisa que esse caminho que essa estrada esteja limpa e essa estrada está limpa nesse contexto ela está sem óleo na pista se você tiver com areia ou óleo na pista você vai escorregar e se estabacar do skate então esse caminho do Rukxa é meio que aquele caminhão de neve que vai limpando o caminho ou então o negócio que vai tirando areia da coisa ou aquele negócio de tênis não na pista de tênis na quadra de tênis que limpa as marcas o Vata sempre olha pra frente e fala a trilha está aberta se não ele passa Rukxa em cima dele e isso permite que a informação passe com todas as outras gunas ele vai garantindo que a função dele que é mandar informação o canal esteja não permeável o canal esteja desbloqueado essa palavra é muito importante quando a gente está falando de Vata que o canal esteja desbloqueado para a informação passar e a grande vassourinha de Kundão dele Harry Potter na mão é Rukxa e aí o Kip estava na frente desde que isso não fique Rukxa demais aí isso começa a virar perturbação porque aquela aquela rua começa a quebrar ela fica esfarelenta demais mas sempre envolve esse esse peso o quanto que eu preciso botar de Rukxa para não ter areia ou óleo na pista e o quanto que se eu botar de Rukxa demais essa pista vai começar a craquelar e quebrar e digamos a ponte parar de funcionar falamos um pouco sobre Vata o Kip o Kip a o Kip a o Kip o Kip o Kip Obrigado.